Olá, sou Igor Saunier, sou baterista percussionista. Atualmente trabalho em Manaus, Amazonas, mas vivi minha infância toda numa cidade do interior do estado, chamada Maués. Sou finalista do curso de licenciatura em música pela Universidade Federal do Amazonas, onde também realizo uma pesquisa intitulada Ritmos Musicais Incidentes no Estado do Amazonas. É uma pesquisa onde eu faço uma catalogação dos ritmos daqui e ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu vou trabalhando uma visão na bateria desses ritmos, que são oriuntos da percussão amazônica. O primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é o gambá de Maués, mas também tem em Borba e em Maués, incidentes nesses dois municípios no interior do estado do Amazonas. Temos aqui alguns instrumentos que são típicos daqui da região, com o tamburinho, que é construído pelos ribeirinhos, você pode ver uma espécie de caixa, para nós bateristas, uma espécie de caixa rústica, você pode ver feita com peles de animais silvestres. Temos aqui também o oriço de castanha, também típico da região. Temos aqui o bumbo lequeiro, com pele de lhama. Esse é um instrumento da Amazônia, mas a Amazônia é peruana, veio do Peru para mim esse instrumento. Temos aqui também esse instrumento feito de sementes. Ele é usado no ritual da Tucandeira, dos índios Sateré e Maué. Ele é amarrado na perna e usado dessa forma. Nos rituais. E eu uso também no kit amarrado à perna, às vezes quando eu quero fazer os ritmos ficarem de uma forma mais original. Os ritmos amazônicos têm uma característica, que o contratempo é muito presente. Onde o contratempo é muito presente, dessa forma. Um, dois, um, dois, um, dois. Aí, trazendo a sua bateria, eu sempre faço um hi-hat, né? Um, dois, um, dois. Vou fazer aqui para vocês um pouco do gambá de Maué, na sua forma genuína. Vamos lá. Ok. Fiz nos tambores típicos daqui. Mas agora eu vou mostrar para vocês de um contexto mais jazzístico, digamos assim. Você quer tocar o gambá numa guia onde, sei lá, não dá para tu levar, de repente, esses tambores todos, vamos na bateria convencional. A célula do tamborinho eu transportei para cá, para a vassoura, para a caixa convencional. Tocando com a vassoura, fica dessa forma. Já, aí, juntando o chimpal no E. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. E o grave, né, dos tambores amazônicos, no bumbo. No caso do gambá, tem essa característica de ser o E do dois mais forte. Presta atenção. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, E, um, E, 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 dois, E. Um detalhe, outro detalhe importante. Tocar com o pirulito do bumbo solto, para que o tambor possa soar. É diferente de como a gente costuma tocar o pedal de bateria, tocar com o pirulito solto. E vai soar dessa forma o gambá na bateria convencional, que é o contexto mais jazzístico, vassoura e tal. Vamos lá. Um, dois, um, E, dois, E, um. Ok. Sempre que eu toco ritmos regionais aqui no Amazonas, eu procuro preencher o máximo. Como são ritmos oriundos de percussão, da percussão amazônica, que sempre é muito cheia, é importante você sempre procurar preencher. Eu tenho aqui um mini jambé feito de cerâmica, que eu também uso. Carrom. Aí o gambá, com contexto mais cheio, digamos assim. Então ficaria assim. Com a mão, usando a mão, porque a mão é... traz outro timbre nos tambores. Nós sabemos disso. Então é isso. Essa é uma série de vídeos que eu vou estar postando na internet para que vocês possam estar conhecendo mais de perto os ritmos de acidentes no estado do Amazonas e no norte do Brasil, que é riquíssimo. Valeu!